Olá, sejam muito bem-vindos. Como é que se explica que tendo o Tony Carreira um contrato de exclusividade com a TVI, a SIC vai transmitir em dezembro um programa com toda a família Carreira? A explicação oficial é simples. O contrato Tony TVI não inclui programas da Associação Sara Carreira. Mas porquê? Perguntamos nós. Se é exclusivo, então porque não abrange tudo? A resposta está num único nome. Fernanda Antunes. Pelo menos é isto que avança a TV Guia desta semana. A revista é bastante clara ao afirmar que até houve uma proposta da TVI para ficar com o exclusivo total, isto é, com o direito de também ser a TVI a transmitir programas relacionados com a Associação Sara Carreira. Mas Fernanda não quis. Ele levou-a só avante, demonstrando assim a força das suas decisões. E não quis porquê? Na origem da recusa de Fernanda está, presume-se, a toda poderosa Cristina Ferreira. Cristina, como se sabe, recusou a participação de Sara nas telenovelas da TVI e fez alarde disso. Depois fez troça de uma canção de David Carreira em direto, ordenando mesmo à produção que retirasse a canção de David e pusessem outra para sua alteza entrar em estúdio ao som de uma música triunfal. É evidente que Fernanda não estava a dormir enquanto Cristina atacava a família. Aliás, sem qualquer motivo, porque tanto Sara tinha talento que ia participar em novelas na SIC. E quanto a ridicularizar em direto canções de David Carreira, pois isso foi uma coisa que nunca se viu antes com nenhum cantor em nenhuma televisão. Por isso, fez bem Fernanda Antunes em recusar em absoluto a transmissão da gala da Associação Sara Carreira pela TVI, pois que nós nunca vimos a mãe de David ter sido indelicada com Cristina. Já Cristina não ofendeu apenas Fernanda, ofendeu a família toda. Perguntar-me-lhe-ão, mas então se assim é, porque aceitou o Tony um contrato de exclusividade com a TVI? Porque o cantor é sócio da TVI e sendo sócio da empresa está a cuidar do que é seu. Mas mesmo assim, reparem que nas duas entrevistas que já deu à TVI, nem sombra de Cristina se viu. Portanto, é de crer que também Tony não tenha batido palmas quando a senhora diretora decidiu menosprezar os filhos do cantor e de Fernanda. O que nos permite afirmar que a família Carreira está firmemente unida em defesa das suas posições. Se gostou deste vídeo, partilhe, comente e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir. Obrigada por assistir.